Salve, salve, amigos do Podporco! Bruno Rodrigues chegou no Palmeiras, destaque do Cruzeiro nessa temporada. Muitos torcedores cornetando a contratação do Bruno. Confesso que eu, cada vez que eu ouço mais opiniões, eu começo a achar que a contratação foi acertada e começo a me animar. E claro que a gente vai buscando informações. Sou grande parceiro do Samuel Venance, um dos maiores jornalistas lá de Minas. Grande youtuber aí na cobertura do Cruzeiro. E claro que eu pedi para ele mandar uma análise do Bruno para a gente. Ele mandou um vídeo impecável falando muito do Bruno. Ele conhece o Bruno. Então confere aí o que o Samuel Venance disse. Um conteúdo exclusivo para você aqui no canal do Podporco. Tamo junto, Samuel. Avante, palestra, segura os porcos. Tomara que o Bruno Rodrigues calhe a boca de todos esses corneteiros. Tamo junto. Ouve aí a explicação do Samuel. Valeu. Fala aí, Gabriel. Tudo bem, né? É um prazer falar com você e com todos os palmeirenses. Eu sei que muita gente te acompanha. E desde ontem tenho visto aí a repercussão sobre a contratação do Bruno Rodrigues. Primeiro dizer que eu sou um cara que gosto muito do futebol do Bruno Rodrigues, da pessoa do Bruno. A gente teve aí um contato bem legal aqui durante esta passagem dele pelo Cruzeiro. Um ano e meio. Chegou na Série B. E há muito tempo eu ficava falando e brincava nos canais digitais que eu tenho, no YouTube também, sobre o Cruzeiro contratar o Bruno desde quando ele se destacou na Série B de 2020, que eu acompanhei o Cruzeiro disputar a competição. E ali me chamou muito a atenção. Um jogador muito rápido. Um jogador muito forte no um contra um. Um habilidoso e que sabe finalizar bem. E depois disso o Bruno foi para o São Paulo. Aí aconteceu do Crespo não utilizá-lo. Passou em Portugal, no Famalicão. E veio para o Cruzeiro emprestado na metade do ano passado. E desde o ano passado, um jogador muito regular, marcando gols, dando assistências. E neste ano foi o principal jogador do Cruzeiro com gols e assistências na temporada de 2023. Tudo bem, o Cruzeiro teve um dos piores ataques aí da sua história. Mas o Bruno se destacou e se destacou bem. Fazendo gols, sendo ali o cobrador de pênaltis. Perdeu dois pênaltis na Série A do Campeonato Brasileiro. Dando assistências. E se o Cruzeiro conseguiu a permanência na Série A, muito se deve a gols, a passes que foram dados pelo Bruno Rodrigues. Esses gols e essas assistências. Os passes para gols. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras pode esperar um jogador com muita entrega. Não tem bola perdida. Bruno, ele se entrega os 90 minutos com os acréscimos. O tempo que ele estiver em campo, vocês vão ver um jogador que é muito guerreiro. E quando tem a bola nos pés, ele sabe jogar. E sabe jogar muito forte no um contra um. Penso que o Palmeiras fez uma boa contratação. É normal também o torcedor, porque o Palmeiras vem ganhando aí títulos seguidamente. E às vezes esperar aquelas contratações, como vem fazendo o Flamengo, por exemplo. De jogadores com muito mais mídia e sem querer comparar esse ou aquele, o que vai render e o que não vai render. Então, para o torcedor do Palmeiras, Gabriel, que te segue aí, eu quero falar que o Bruno Rodrigues é um atleta que vai ter mais uma grande chance. No Cruzeiro, foi a melhor temporada da vida dele, essa temporada de 2023. E ele buscava isso, jogar em um grande clube e ter a chance que ele não teve no São Paulo. E agora, chegando no Palmeiras, que vai ser um time mais bem encaixado com o Abel Ferreira, então, eu penso que ele pode render muito mais. O Bruno, ele precisa, claro, também ter aquela ideia de que, às vezes, é preciso escolher um companheiro mais bem colocado. Em alguns momentos, ele pecou isso aqui no Cruzeiro, mas eu penso que é um jogador que é muito bom tecnicamente. É muito bom para se entregar, corre para todo mundo, se puder. E quando tem a bola nos pés, o torcedor do Palmeiras vai ver que é um atleta muito habilidoso, repito, forte no um contra um e que sabe finalizar bem. Então, estou torcendo para que dê tudo certo aí, que o Bruno Rodrigues, com merecimento, ele possa aproveitar este grande contrato que ele consegue na carreira. Valeu? Um abraço!